Boa tarde, minha gente. Estou aqui no Shop Y, numa loja que está ganhando o Brasil, conquistando a internet. E o preço? O preço aqui é de arrebentar, rapaz. Estou aqui com esse empresário aqui, que claro, né? Nada mais, nada menos com essa loja Gang X, não é isso, amigão? Gang X. Olha, gente, você não vai perder, não é isso, amigão? Verdade. Aqui estamos com short, calça, moletom, short moletom. A gente tem short moletom de R$16,00, a gente tem calça camuflada de R$20,00, hein? R$20,00, amigão? R$20,00, e camisa R$12,00. Você vai ter que pegar para a gente mostrar aos clientes, que os clientes iam, rapaz. Vamos mostrar, vamos mostrar, né? Vamos mostrar para aí, gente, que vocês procuram muito hoje na internet. Olha para aí, ó. Calça top de linha, viu? Está quanto, meu patrão? R$20,00. No atacado? Varejo atacado, viu? Olha para aí, olha para aí, meu amigo. Moletom do Browson. Do Browson, mas rapaz, e essa aqui, a bermuda é uma calça. Essa aqui é a calça índia, não com a bermuda. Vamos abrir, eu mostro essa calça aqui para o militar, rapaz. Mas rapaz, olha aí, minha gente, isso aqui é o... Outra cor do exército, está vendo? Olha, isso aqui é o Shop Y, viu, minha gente? É o Shop Y. Vem com cadastro, cadastro aqui. Olha para aí, gente. É o ladrão do mundo. Na centura é o cadastro, meu. Olha, é Gang X, né, meu amigo? Gang X, a marca. Olha, olha para aí, gente. Mostra aí, agora, perguda, meu amigo. Depois ele vai dar uma rodada aqui para você ver direitinho. Mas rapaz, o Shop Y está para arrebentar, viu? É cada preço. Olha aí. Olha. E aí, meu patrão, quanto é essa bermuda? 16 reais, tá? Olha, 16 reais não é uma tacada. Não é uma tacada. Olha, gente, quantas peças você quiser. Quantas peças você quiser. Sei, um ou dez. Amigão, dá um teu número de contato aí, o número da loja que a gente vai passar aqui para os clientes. Aqui é o Shop Y. Meu número de contato é 91 86 60 54. BBD 81. Isso aí, aqui é a Rua do Corredor, né? A Rua do Corredor, a Rua do Banheiro. Shop Y, a Rua do Banheiro. Você não pode perder. Verdade. Essa loja é no finalzinho, né, amigão? É no finalzinho. Olha, gente, vou mostrar aqui, olha. A novidade que os rapazes estão... Olha para aí, gente, olha. Você quer ir para a praia com a academia. Olha. Minha gente, tem muito mais aqui, olha. Tem muito mais, tá vendo aí, olha. Olha só, minha gente. Olha. Você vai ficar bonito e gastar pouco, né, amigão? Verdade. Olha, fala de novo aí, essa marca aí. É a marca GANX aqui, viu? No Shop Y. Olha, chegou para ficar aqui para vocês, a gente. GANX, viu? Estamos juntos, né, amigão? Estamos juntos aí. Olha, fala com quem, hein? Com Edgar. Edgar, estava esperando, não é isso? Exato. Vem-te embora para o Shop Y. Quanto é aqui? Não.